Oi gente, eu sou o Juvenanço e então, tá chegando o grande momento, a grande hora, né, de nós que somos conservadores, família, somos patriotas, lutamos pela nossa nação, lotarmos as ruas em defesa do nosso país, em defesa da nossa liberdade, em defesa do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, ou vai ser tarde demais. E no Brasil eu tenho liberdade de escolha, sabe qual? Ou ficar calada ou censurada. Gente, vocês estão vendo aí, não é história não, é verídico, está acontecendo mesmo, o povo conservador, né, sendo preso injustamente, baseado em quê? Em quê? Que prendem, né, essas pessoas, né, porque vão para as redes sociais, né, particulares deles, nossas redes sociais, e a gente expressa a nossa liberdade, o que a gente acha, o que a gente acha não, o que é verdade, porque tá aí pra todo mundo ver, não tem como esconder, nós não falamos fake news, nós não fazemos fake news, nós falamos a verdade, o que de verdade está acontecendo aqui na nossa pátria. Ah, mas essa eu quero ver, quero ver as cadeias, né, terem lugares pra prender os conservadores, todos os conservadores, porque são assim, ó, são muitos conservadores, essa eu pago pra ver. Nós, conservadores, somos a maioria, somos um exército, uma multidão, quando nos juntamos, vamos lá, gente, vamos nos juntar, vamos fazer alguma coisa, não fica aí sentado sem fazer nada, não, vai ser tarde demais. Mas nós não podemos nos calar, não podemos, todo poder emana do povo, eu, eu, tá, eu, Juvenancio, ó, eu não vou desistir da minha pátria, eu como patriota, como conservadora, como cristã, como ativista, eu não vou desistir do meu Brasil, da minha pátria, que é tão linda e tão abençoada por Deus, eu não vou me calar, não vou me amedrontar, vou continuar falando, ou, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. E você, o que vai fazer? Vai entregar de mão beijada a nossa nação, que é tão linda, tão rica, tão abençoada por Deus, nas mãos dos comunistas, vai deixar virar uma Venezuela? Ó, liberdade pra Roberto Jefferson, que foi cruelmente preso, liberdade por Daniel Silveira, conservador também, entre outros, liberdade. Eles estão, eles estavam lutando pela nossa pátria, pelo nosso Brasil, que indiretamente estavam lutando por mim e por você. Pensa nisso. A nossa, a China precisa entender quem manda aqui, somos brasileiros, somos nós, a nossa bandeira nunca, nunca vai ser vermelha, vai ser o que, Alessandra? Verde e amarela! A nossa, a China precisa entender quem manda aqui, olha a atualização, que é Politна califica emendocação. Obrigado.